se você está tentando atualizar o banco pão aqui no playstore quando você vê no playstore que você vai aí é tentar atualizar o banco pão é você não consegue atualizar é um bug que acontece não é tanto no aplicativo do banco pão no google playstore mesmo então você precisa fazer essa dica que eu vou passar aqui para você nesse vídeo fazendo assim você vai conseguir atualizar o banco pão no meu tá em abrir porque nesse smartphone deu certo esse processo que eu vou te ensinar aqui para todos os aplicativos beleza não tava conseguindo atualizar aplicativo nenhum com essa dica eu consegui então já vou direto ao ponto você precisa acessar as configurações do seu smartphone do seu aparelho celular se acessar configurações depois você desce até aplicativos quando você desce aplicativos beleza aplicativos padrão no smartphone tem três pontinhos do lado eu clico nos três pontinhos depois eu clico mostrar aplicativos do sistema eu preciso fazer isso beleza vou descer até lá embaixo procurar pelo Google Play Store beleza aonde o pai está Google Play Store vai tá lá embaixo vou descer até lá embaixo beleza aqui está a Google Play Store eu clique em cima beleza vai vir aqui algumas opções eu clico aqui em em armazenamento e clica aqui ó limpar cache não precisa clicar limpar dados o certo era limpar dados mas você faz um teste primeiro limpa o cache depois você volta e faça o teste se continuar o mesmo erro você volta e limpa dados o certo é limpar dados mas eu não precisa limpar porque senão você vai ter que fazer um lugar com a sua conta Google tudo de novo beleza se você quiser limpar fica a seu critério mas o certo é limpar dados mas tenta ir limpando somente o cache se você limpar dados a sua conta Google some você precisa fazer login com ela novamente somente isso aí que diferencia beleza não vou limpar dados vou voltar beleza e depois o que que acontece eu vou vir aqui permissões se eu tiver desativado essas funções aqui você ativa quer fazendo isso aqui ó ativando ativo beleza é negar assim mesmo você ativa volto lá e vem aqui força parada força interrupção cliquei uma vez clico de novo força parada força interrupção fica pelo menos duas vezes fazendo isso aí você pode voltar aí e fazer um novo teste tentando atualizar aí o aqui ó e aí 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 e